E aí galera do Mandacaru Nakatinga, aqui é Cássio José e hoje eu vou apresentar para vocês fazer o review dessa faquinha, faquinha do pescoço, faquinha que eu uso no pescoço, vou tirar aqui para facilitar. Uma faquinha, o nome dela é Faca Elite, da Aztec, é uma faquinha em aço inox, tem alguns reviews dela por aí na internet, eu vi quando eu fui comprar, comprei faz pouco tempo, já usei bastante, mas faz pouco tempo de compra. E ela, eu estou gostando muito, é uma faca muito boa para fazer pequenos trabalhos, trabalhos detalhados, ela pega fio muito facilmente, eu baixei mais o fio dela, deixei um fio mais leve, mais suave, mas ela tem uma facilidade enorme de ser afiada, então eu já fiz corte de madeiras bem duras com ela, em sequência apenas passo, acharam um pouquinho ali e ela já está afiada novamente, então é uma faca muito fácil de pegar fio. A bainha dela é feita no plástico, no sintético aqui, tem uma trava, você aperta a trava e aí você retira a faca, ela não cai, então encaixou, olha lá o clique. Pronto, encaixou, ela fica presa, uma dificuldade que a galera viu, ela faz um pouquinho de barulho, se você balança ela, mas de pendurada no pescoço ela quase não faz, por dentro da camisa, como já disseram em outros reviews também, fica quase imperceptível. Então é uma faca que eu tenho gostado muito de utilizá-la, ela pesa apenas 86 gramas, então é bem leve para andar com ela no pescoço, tem um encaixe muito bom, apesar do cabinho pequeno, ela é full tang, certo? Então, o perfil da lâmina corre todo o cabo, então é uma faquinha full tang, o cabo é feito em madeira, muito bem acabado, eu gostei, pode ser usada nesse formato, para cortar alguma coisa pequena, com o dedo aqui, assim, ou ainda assim, ainda tem também a forma agressiva de utilizá-la se for necessário. Eu fiz uma adaptação, eu vi também um outro companheiro, aí não lembro o nome, infelizmente, que fez a mesma adaptação, aqui, para poder passar a pederneira. Então eu desbastei aqui com a lima, para poder riscar a pederneira aqui, para poder passar a pederneira, porque ela é levemente arredondada, até para facilitar o manuseio com o dedo, mas não dificulta tanto e eu posso riscar a pederneira aqui. Ela não tem pederneira, não vem com pederneira, mas é excelente faca, pode ser presa no cinto ou no suspensório, ou pode ser usada no pescoço da forma que eu uso, certo? Então, excelente a aquisição. Faquinha muito boa, ela é ambidestra aqui na bainha, pode ser usada dos dois lados. Eu não lembro bem do preço que eu comprei, depois da minha fila, o preço que eu comprei essa faquinha agora, recentemente. Foi 61 reais, a gente está agora, ela pode variar, a gente está aqui no fim de janeiro de 2015, então ela me custou 61 reais. O que parece, para quem está iniciando aí, em campo, esse tipo de coisa, pode parecer um preço alto para uma faquinha tão pequena, mas vale, gente. É um equipamento que vai ser bastante útil, claro que você não vai fazer o uso dela para cortar uma lenha ou para fazer um batom lá, você não vai fazer. É uma faquinha mais para pequenos trabalhos, pequenos... descascar alguma coisa, fazer um pequeno entalhe, então a faquinha é bem útil para esse tipo de trabalho pequeno, certo? Tenho gostado muito, muito fácil de afiar, segura bem o fio, é isso, faquinha da Azteca de pescoço, manda caru da catinga!